Olá, eu sou a Rose do site beleza.blog.br, tudo bem? Que legal, né? Vamos falar hoje de acupuntura. Acupuntura emagrece? Sim, é uma técnica chinesa que reduz inchaço e ajuda a eliminar gordura. Diminui a vontade de comer. Quem diria que acupuntura, essa técnica chinesa criada há mais de 5 mil anos, poderia ajudar quem se sente acima do peso? A ficar de bem com o espelho. Isso é possível graças a auriculopuntura. 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 Isso, agora eu acertei. Essa técnica milenar consiste em dar leves picadinhas na orelha do paciente. No lóbulo da orelha, há pontos específicos que ajudam a controlar a vontade de comer. Estimulando esses pontos, é possível regular o apetite, melhorar o sono e controlar a ansiedade e a compulsão alimentar. Afinal, a técnica para emagrecer trabalha também o lado emocional, explica o médico Arlindo Rossi, presidente da Associação dos Fisoterapeutas Acupunturistas do Brasil. Por que a técnica elimina um inchaço? A acupuntura ajuda a emagrecer porque reduz a ansiedade e a retenção de líquido no organismo. Saiba mais sobre a técnica. Apetite. Para perder peso, é essencial controlar a vontade de comer. Os pontos da acupuntura, localizados na orelha, tratam justamente desse problema, regulando o apetite. Vamos falar da ansiedade. A agitação, sem causa aparente, será controlada. Você não sentirá mais aqueles impulsos de abrir a geradeira e devorar tudo, conseguindo manter uma dieta equilibrada. Intestino. Se esse órgão funciona com perfeição, o corpo não fica inchado. O tratamento fará a energia do corpo circular de maneira correta para não reter líquidos nem fezes. O sono. Dormir bem a cerca de 8 horas por noite significa ter dias melhores com menos ansiedade e exaustão. Os principais benefícios da acupuntura são melhora a circulação sanguínea, fortalecimento do sistema imunológico, diminuição da necessidade de usar remédios, prevenção de doenças, aumento da expectativa de vida, diminuição dos problemas hormonais, diminuição dos distúrbios de sono, diminuição de sintomas de depressão e ansiedade, suavização de estrias e celulites, aumento da vitalidade e energia, promoção do relaxamento, diminuição do estresse, rejuvenescimento da pele, auxílio no tratamento contra o fumo, álcool e drogas, regulação dos batimentos cardíacos. A acupuntura é uma terapia alternativa criada na China que consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo. É uma técnica utilizada como prevenção de inúmeras doenças e apesar de provocar medo em algumas pessoas por causa da utilização de agulhas, é um método seguro e com muita eficácia. Comprovado. Então, falamos da acupuntura, vem comigo aqui, ó, dá um joinha aqui embaixo, baixa um positivo pra gente, acesse, inscreva-se no nosso canal, acesse agora pra você ter essa matéria e outras tantas no www.beleza.blog.br e deixa um comentário aí do que você achou dessa matéria, tá bom? Beijo no coração de vocês, eu sou a Rose. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto